Entrevista da Semana O jornalista Diego Souza conversou com o desembargador Ricardo Negrão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a nova interpretação da lei de falência na ótica do novo Código de Processo Civil. Acompanhe. Quero começar essa pergunta pedindo para o senhor esclarecer a diferença entre falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, por gentileza. Uma pergunta interessante, Diego. A diferença entre falência e recuperação judicial e recuperação extrajudicial é quanto ao momento da crise econômico-financeira. Se a crise econômico-financeira se situa numa situação em que não há mais possibilidade de o empresário obter os benefícios da lei, então ele deve requerer a falência ou um credor dele requerer a falência dele. A diferença entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial é quanto à forma de se requerer. Na verdade, a judicial é feita diretamente em juízo e os credores são convocados a aprovar um plano previamente endereçado pelo devedor. Na extrajudicial, ele já procura todos os credores antes de entrar em juízo e obtém deles uma percentagem de 60% de aprovação de um plano extrajudicialmente e vem a juízo para homologá-lo. O juiz, então, fará a homologação desse plano. Então, já vem pronto o projeto de recuperação. E na judicial, na verdade, nós temos o projeto apresentado pelo devedor e quando ele apresenta, os credores têm a oportunidade de impugnar esse projeto e se for impugnado, nós chamamos de objeção, é convocada uma Assembleia Geral. E na Assembleia Geral, cada classe de credores trabalhistas, privilégio real e credores quirografários, farão em cada classe uma aprovação ou não desse plano. O processo é mais complicado, é mais caro. O ideal seria que se contratasse um advogado especializado para que fizesse esse meio de campo com os credores, obtendo já a aprovação de 60% desses credores extrajudicialmente. Perfeito. E quais as principais mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe para esse setor? Não são muitas as mudanças que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe à lei de recuperação. Em alguns aspectos, a lei de recuperação, ela já traz a formatação processual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o pedido de falência, já há um procedimento que está na lei. Isso não se altera. O procedimento que está na lei de recuperação, ela não se altera. Naqueles casos onde não há um procedimento fixado pela lei, remetendo ao Código de Processo Civil, então agora incide totalmente o Código de Processo Civil. Há muitas ações dentro da própria lei de recuperação que elas não são regidas pela lei de recuperação. Por exemplo, se alguém entrar com uma habilitação de crédito depois de publicado o quadro geral de credores, ele necessariamente vai ter que entrar com uma ação de procedimento comum. E o procedimento comum não está previsto na lei de recuperação, está previsto no Código de Processo Civil. Um outro aspecto, por exemplo, é a contagem de prazo processual. Nós temos alguns prazos que incidirão no artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, contados em dias úteis. Em outros casos, a contagem se dará em dias corridos. Por quê? Porque a lei de falências, ela prevê alguns casos que a contagem é feita dessa forma. Naqueles casos em que ela não prevê e o prazo é processual, então nós temos a contagem pela lei, pelo Código de Processo Civil. A mudança também nos julgamentos nos tribunais. Em alguns casos, a lei previa sustentação oral e previa julgamento por uma turma de três desembargadores. Em alguns casos, nós teremos o julgamento chamado estendido, que é a forma que se julga no 942 do Código de Processo Civil. E quais são as principais falhas na sua visão? Da lei? Dessa mudança? A lei de recuperação, ela é uma lei recente. Ela tem 10 anos e ela tem vários defeitos. A jurisprudência brasileira, ela acentuou-se numa visão muito pró-devedor. E nós sabemos que uma visão muito pró-devedor, ela torna ineficiente o processo todo. Haveria de ter, de existir um equilíbrio entre situações pró-devedor e pró-credor, para que houvesse um equilíbrio entre as partes. E a nossa lei possibilita muita manobra e estratégia só pelo devedor. E o credor fica, muitas vezes, perdido no meio dessas situações criadas pelo devedor. Situações de prazo, de alongamentos. A lei deveria prever alguns limites para a ação do devedor. Infelizmente, a jurisprudência tem sido, no Brasil, muito pró-devedor, quando deveria ter um equilíbrio maior entre as ações do credor e as ações do devedor dentro do processo. O senhor acha que poderia haver outros aperfeiçoamentos na lei? Poderia. Nós poderíamos usar um sistema que atualmente é utilizado na Europa, na lei de Portugal e de Espanha. Lá, na verdade, se decreta, inicialmente, uma falência, uma insolvência, como eles chamam lá. E decretada a insolvência, cabe ao devedor pleitear, dentro de um determinado prazo, a sua recuperação judicial. Então, ele fica mais preso a um plano factível apresentado pelos credores. Portugal usou esse sistema e, recentemente, mudou o sistema para o sistema que nós temos hoje. É difícil saber o que funciona melhor ou não, mas como está a lei, ela não tem propiciado muitas recuperações. É isso que eu queria te perguntar. O senhor acredita que realmente essa lei tem possibilitado a recuperação? Como o senhor vê a... Não tem, porque o que acontece? A lei brasileira, ela não cria incentivos a um financiamento por parte dos credores. Ela não possibilita que os credores, durante o curso da recuperação, eles sejam incentivados a conceder mais crédito ou mais oportunidades para o devedor. A nossa lei não cria essas linhas, não possibilita essas linhas para o devedor. Então, se o que ele tem como capital não for suficiente para levar a sua recuperação a bom termo, ele quebra antes. Ainda mais o Brasil vivendo uma situação como a gente vive hoje. Isso tem piorado muito. Nós temos visto as recuperações, os pedidos em São Paulo, cada vez mais aumentando prazos, prorrogações de prazos para que o devedor possa dar conta daquele plano que ele apresentou. Até há uns 5 anos atrás, os prazos eram de 3 a 5 anos para se recuperar. Aumentou para 8, 10 e nós temos recuperações de 15, 20 anos. É um tempo muito longo, os próprios credores ficam sem capital para continuar e gera uma reação em cadeia no mercado. Porque se eu não vou receber meu crédito logo, e eu sou um pequeno empresário que fornece para esse que está em recuperação, eu vou ficar também sem capital e vou precisar também pedir recuperação. E não é só com microempresário, né? A gente tem na história recente a Oi, por exemplo? Nós temos grandes empresas. Nós temos no Rio de Janeiro a Oi, em São Paulo nós temos várias construtoras grandes. Nós temos uma situação muito difícil em alguns ramos de negócios, principalmente no ramo da construção civil, no ramo das pequenas empresas, indústrias que fornecem, por exemplo, para as indústrias de automóveis. Uma situação muito difícil, de crise econômica. E o senhor tem percebido que é nichada essa crise, assim, alguns nichos, alguns setores da economia estão sofrendo mais? Eu acho que estão. Alguns setores estão sofrendo mais a indústria do que o comércio, por exemplo, né? Mas eu não tenho dados claros sobre isso. Eu vejo apenas pelos processos que me passam as mãos. E quais são as precauções que o senhor sugere, indica para os empresários que estão passando por um momento delicado financeiramente? A crise econômica e financeira do devedor, quando ele começa a perceber que ele não tem condições de tocar um negócio sem investimento e não obtém esses investimentos, ou porque as linhas de crédito dos bancos estão fechadas, ou os financiamentos estão com juros muito altos, ele não pode aguardar muito tempo. Ele deve pedir a recuperação no primeiro sinal de alerta. Porque se ele demora para pedir essa recuperação, muitas vezes é tarde demais. Então, esse é o primeiro alerta que as empresas deveriam ter. O segundo alerta é fazer um plano factível. É como você chamar os credores e falar, eu posso pagar só isso por ano, eu não posso pagar mais do que isso. É preferir você apresentar um plano factível do que apresentar um plano que você sabe que logo no primeiro ou segundo ano você vai ter dificuldades. Então, essa engenharia de fazer uma auditoria correta da situação de cada devedor é muito importante para que haja clareza, transparência dos dados que ele apresenta em juízo. Isso é muito importante porque isso cria nos credores uma segurança. Bem, ele está se apresentando com transparência, ele não está escondendo nada, nós vamos aprovar esse plano. O senhor acredita que o governo deveria ter uma postura diferente nesse quesito, uma vez que tem aumentado o número de finanças? O ideal seria para as empresas em recuperação ter algum tipo de linha de crédito, coisa que não existe no mercado. Mas, de qualquer forma, a recuperação de empresa, ela não é apenas uma recuperação daquele devedor. Pensa comigo, se eu tenho uma indústria que traz para determinada região benefícios, ou porque traz empregos, ou porque exporta, ou porque cria um mercado dentro de uma determinada região, e se essa empresa é importante para a região, mesmo com a falência dela, a empresa pode continuar existindo. Porque haveria de existir um meio de que essa venda da empresa, dessa atividade, fosse realizada de imediato, de tal forma que alguém viesse, investisse naquele mercado e continuasse com aquela atividade. A falência, ela não extingue a empresa. A falência pode extinguir a sociedade, a falência pode extinguir a atividade daquele empresário, mas não extingue a empresa. A empresa é manter o exercício da atividade com outro dono, com outro administrador, com outro proprietário. A falência não é um mal. Se ela for bem utilizada à lei, a falência pode ser um meio de recuperação de empresas, porque se recupera a atividade e não a pessoa do empresário. Há uma mentalidade fincada na lei de 45, em que você beneficiava o dono da empresa, o empresário. A mentalidade hoje é outra. Você, na verdade, premia a empresa. Veja, uma indústria, numa determinada localidade, em que se quer ser preservada. No primeiro sinal de crise econômica, em que se vê que o empresário não tem mais condições de tocar aquela empresa, nós fazemos uma licitação internacional para que alguém assuma aquela empresa. Ou nacional, para que alguém assuma. Vem o investidor, assume aquela empresa. Com todos os empregados, com todo o maquinário, com tudo aquilo que a empresa tem. A atividade continua. Isso é recuperação de empresa. Até porque uma empresa fechar as portas tem um impacto muito grande, independente do número de funcionários que tenha. Nunca é só o empresário envolvido, né? Toda uma sociedade, funcionários e fornecedores. E fornecedores têm os vizinhos da empresa, têm os empregados, têm aqueles que investiram algum capital, os sócios. Têm aqueles que dependem da empresa para continuar a sua atividade. O revendedor dela, por exemplo. Consumindo o produto que ela oferece. Consumidor que deixa de ter assistência daquele produto que ela oferece. É ruim para todo mundo, basicamente. É ruim para todo mundo. Na verdade, a falência de uma empresa e o fechamento total dela, sem que haja recuperação, ela faz um encadeamento de prejuízos na sociedade, que é difícil você mensurar em um determinado momento. Você precisa pesquisar para ver quantas pessoas foram atingidas. Então, a dica que fica aí para quem nos assiste é se embasar juridicamente e prestar muita atenção aos sinais da economia da sua empresa e agir o quanto antes, né, desembargador? É isso daí. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Diego. Muito obrigado. Diego, muito obrigado. 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 Obrigado.